O FURB Pesquisa desta semana está aqui no Parque Nacional Serra do Itajaí. A gente veio conferir como funciona o projeto Restaurar, que é desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal e pelo Departamento de Engenharia Florestal da FURB. O projeto de pesquisa pretende restaurar 500 hectares aqui do parque. Todos os detalhes você confere no FURB Pesquisa desta sexta, a partir das 7 da noite. Legenda Adriana Zanotto